Fala galera do canal Estou acabando de sair de casa aqui em direção a ponte de Mosqueiro A gente vai estar fazendo uma pescaria lá São exatamente 6 horas da manhã Tem que pegar dois ônibus Pra poder chegar lá na ponte Estou fazendo um vídeo pra vocês antes do vídeo que já está mostrando Essa beleza da natureza aqui Nascer do sol Maravilhoso nascer do sol lá Não sei se vai dar pra vocês verem bacana Está aí É isso aí galera Chegar lá na ponte de Mosqueiro Continuar o vídeo aí Os peixes que a gente for ir pegando Se não der pra mim fazer a filmagem Eu vou estar colocando foto Já deixa o seu like aí E bora lá pescar pescadores Fala galera do canal Acabamos de chegar aqui na ponte de Mosqueiro Do parceiro aqui Acabamos aqui de Comprar aqui um litro de camarão Deixa eu ver se você consegue ver aqui Está lá o viveiro Com o camarão Já tem uns camarãozinhos aqui no depor O parceiro aqui está ajeitando a estralha dele Daqui a pouco eu vou ajeitar a minha estralha E Bora meter ficha aí O esperado aqui é pegar Corvina Pegar Sarda Pegar umas piabinhas aí também Pegar uns bagres Permitir aí Uns filhotes Bora ver A pesca vai ser produtiva hoje Os peixes que a gente for pegando aqui Vamos estar filmando aí Puxando E é isso aí galera Deixa seu like aí Se inscreva no canal Ative as notificações Bora pescar galera Vamos lá Vamos Vamos O meu O meu Colegue Recada Até mais que o povo O, 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 o O, o O, o O, o O, o, o O, o O, o, o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o Olha aí o macurote O macurote brabo, rapaz Aí dá pra tirar o filé, né, meu? Aí dá pra tirar o filé Bacurote, sim, bacurote Qual é o peixe, bro? Apareceu Apareceu a bichinha Vai lá, bro Perdeu? Não, tá vindo Abre mais o coisa, pô, fecha mais ele É um bacu Aqui é um bacu mesmo Um bacurote? Uma piaba, né? Uma piaba, pô Um bacurote? Uma piaba É um bacu É um bacu É um bacu mesmo É um bacu É um bacu É um bacu É um bacu Vai, solta aí Água Pra vida Mais uma piaba, pô Mais uma piaba? Mais uma piaba Mais uma piabinha Olha aí, ó Opa, beleza Mais uma, bro Mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos tirar ela Agora é a hora dela A hora dela Saiu Saiu, bro? É uma piabinha Bem pequenininha Bem pequenininha E é uma piabinha É uma piabinha mesmo também Mandi? Mandi? Ah, não Solta esse mandi aí Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso, pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acha uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial Só nascer Deixa os pés molharem Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel Baia, gucorvina, carapé Baixarel Betara Tainha Ronzol Chumbulinha Molinê de carretilha Na praia Embarcado Na encosta Ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza Tainha